Neste vídeo pessoal, vou estar ensinando para vocês como usar a sua máquina de lavar, como configurar, colocar nas opções desejadas, como que você sabe qual é a opção necessária para aquele tipo de roupa que você vai estar lavando. Já penso em você pessoal, deixa aquele joinha para ajudar, compartilha esse vídeo e se inscreva aqui no canal caso você não for inscrito. Pessoal, com exceção a roupa branca e preta, isso daqui eu vou comentar aqui ao longo do vídeo, tá? Também vou estar deixando um vídeo aqui no card de 4 coisas que você não deve fazer na sua máquina para danificá-la, então depois você vai lá e dá uma olhada lá. Bom pessoal, o que eu vou explicar aqui é com roupas coloridas no caso, como que você lava roupas coloridas, aquela roupa do dia a dia, quais são as situações que você vai escolher um certo tipo de seleção. Estalhe as mangueiras, tá? Você vai colocar uma ponta aqui, outra ali nas costas da máquina. O sangrador ali, onde vai jogar sua água fora, deixa sempre uma parte assim mais alta. Dependendo da máquina não é legal você jogar ele no chão, porque senão ela pode ficar enchendo e esvaziando. Vamos começar, quais produtos você deve usar? Deve usar o sabão em pó, que é o amaciante. Depois que eu usei esse aqui, nunca mais eu quis usar esse. Nesse caso dessa máquina, tem um nível ali, ó, tá me mostrando lá. Mas isso aí tem máquina que não tá marcando, eu vou explicar como é que vocês descobrem que quantidade de água que vocês vão colocar aí. Ela não encheu de água o suficiente e já está batendo, então nesse caso mude o nível, aumente mais um. Bom, agora sim encheu certo, ó, cobriu toda a roupa, uns dois, três dedos pra cima, até porque a roupa tá flutuando. Quase meio copo americano, jogando em volta assim. Lógico que eu já jogo direto, né pessoal? Eu já sei a quantidade, mas tô mostrando aqui pra vocês com o copo. Até pra ficar mais fácil pra vocês terem uma medida aí específica. Agora vocês fazem isso aqui, ó, mistura. Seria impossível eu colocar sabão líquido aqui e ele parar aqui imediatamente. Ele não vai parar, ó, ele já vai escorrer, tá vendo? Então essa daqui é de sabão em pó. Colocar aqui no dispensório é legal, só que aqui queria crosta, tá? Se você não tem o hábito de limpar isso aqui, vai ficar bem complicado a sua vida. Você vem, aplica o sabão em pó e dá uma mexidinha na mão, até pra não manchar as roupas. Temos aqui a lavagem rápida, tá? No caso das roupas coloridas, eu poderia colocar, mas isso vai depender da situação da roupa. Se a roupa tá com mau cheiro, tá? Você deixou muito desdia, não sei, você deixou juntar a roupa, tá com mau cheiro, tá ruim? Então aqui já não é legal. Aí eu já recomendaria você colocar aqui no normal duplo enxágue, tá? No caso, ah, minhas roupas são bem cardidas e ainda tem mau cheiro. Se as roupas são bem cardidas e ainda tem mau cheiro. Aí nesse caso, pessoal, é melhor você passar aqui, ó, pra cama, mesa e banho. Assim você vai lavar uma roupa colorida como toalha de banho. Por quê? Esse processo aqui, ele é mais longo e o agitador vai bater de uma forma melhor, tá? Ele vai esfregar mais a sua roupa ali. Roupa de cama, ele vai esfregar um pouco mais lento, tá? Então isso aqui muda a velocidade do agitador e o tempo também que a roupa vai ficar aqui lavando. Minhas roupas são muito sujas mesmo. Aí você vem aqui, ó, pesada, suja, tá? Aí você vem no pesada, suja, porque aqui a limpeza é aqui, ó, turbo limpeza, tá? Então significa que ela vai esfregar bem rápido ali e vai ter um tempo longo pra poder tá tirando essas manchas. Cada máquina vai ter uma situação diferente. Tem máquina que tem mais comando, tem máquina que tem menos. Só que assim, pessoal, sempre isso daqui acaba sendo padrão, tá? Vai ter alguma coisa ali, mas algumas tem, ah, limpar o cesto e tal. Você pode colocar aqui roupa pesada, tá? Joga alvejante com sabão em pó ali. Normalmente as pessoas usam só água sanitária já é o suficiente. Você coloca aqui, no caso, no último aqui, tá? Pra encher, pra pegar toda a área ali. Aqui seria pras roupas mais pesadas de sujeira e como jeans também. Roupa de bebê, tá? Às vezes roupa de bebezinho, tá? Tem aquele cheirinho assim, sei lá, o neném fez um cocô e tal. Lógico, cara. Tira primeiro o mais grosso, né? Vai ali no tanque, ali dá uma esfregadinha, depois você joga na marra. Se você for jogar tudo sujo, pelo amor de Deus, você vai deixar toda a roupa com um cheiro ruim. Isso aqui é o mais usado, tá? O normal dupla enxágue e tem o normal. No meu caso, eu poderia colocar o normal. Mas eu tô ponhando uma situação mais extrema aqui. As minhas roupas quase não sujam, eu não sou uma pessoa de suar muito. Então, no meu caso, aqui daria certo. Mas se você é uma pessoa que transpira demais, eu já não recomendo você colocar aqui. Eu recomendo você colocar aqui, ó. Em roupa de cama ou toalha de banho. Eu vou deixar em toalha de banho. E aqui, o que você tem que fazer aqui? Aqui, simplesmente, pessoal, você só vai ligar a máquina só, tá? Isso daqui, quando sua máquina tem esses LEDs aqui, aqui é pra mostrar as etapas da roupa, tá? Então, ela vai, aqui, ó. Primeiro, molho e agitar. O que significa molho? Ela vai ficar um tempo parada e depois vai agitar. Um tempo parado e vai agitar. Agitar, só vai ficar agitando. Enxaguar, ela vai drenar toda aquela água com sabão e tudo. Vai jogar uma nova água. Vai bater com aquela água e drenar ela de novo. Aí, enxagou. Aí, ela vai encher mais uma vez. Aí, ela já vai pra centrifugação. Centrifugação, a água já tá limpinha. Ela vai sugar aquela água. Vai girar com toda a sua potência ali. Por isso que é muito importante você olhar aquele vídeo que eu deixei aqui em cima. Pra você saber como colocar a roupa pra máquina não sair pulando. Se a sua máquina é bem alinhada, a ponte de você colocar a mão assim, ó. Você tentar balangar a máquina, a máquina não balangar, tá? Deixa os pezinhos bem calçados. Principalmente na parte de centrifugação. Porque ela agita muito, mas muito mesmo. Isso aqui sempre ligado, tá? Não cometa esse erro de manter isso aqui desligado. Porque uma hora, você vai acabar ligando isso aqui e vai sair. E vai esquecer disso. E o que vai acontecer? Vai abrir a sua válvula magnética ali. Não vai passar água dentro. E aí, a sua bobina ali vai acabar queimando ou danificando. Tá? Então, cuidado. Deixa isso aqui aberto. Se tá pingando lá dentro, pessoal, quando tá aberto. Porque você já tem um defeito na sua válvula magnética. Então, aí você tem que ver. Ele tá trocando. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu já mostrei. Como que recupera, como que limpa, como que troca, tá? Já tem esses vídeos aqui. É só você ir aqui, ó. Na descrição ou nos cards aqui. Como eu já deixei aqui. Depois você clica aqui no cantinho aqui nesse wiki lá. Que você vai ver no izinho ali. Você vai ver todos os vídeos aí que eu tô falando. Quando você terminar de lavar a sua roupa, pessoal. Ela vai tá toda sequinha. É o momento de você dar aquela sacudida e colocar no varal. Dificilmente vai ter necessidade de você passar. Mas se você gosta de passar, você prefere. Vai tá bem mais fácil até de você tá passando. Eu não gosto de passar roupa. Então, no meu caso, prefiro já tirar ela. Estender ela bem estendida. E põe ela no varal. E assim que secar, eu já tiro ela do varal. Dou outra sacudida. E eu pego e dobro elas e elas ficam perfeitas. Agora eu vou mostrar em outra máquina pra vocês verem as funções. Que são diferentes dessas aqui. Até pra te ajudar. Bom, nessa máquina aqui da Brastamp. Como vocês podem ver. Aqui é mais especificado, tá? Olha só. Se eu ligar ela, ela já tá aqui no dia a dia. Então, ela tem aqui no dia a dia. Específica. Tira a mancha. Centrifugação. Enxágua. Centrifugação. Enxágua. Você só vai colocar se você quer só centrifugar. Aqui a gente temos aqui. Extra baixo. Baixo. Mede. E alto. Você vai sempre colocar três dedos pra cima da água. Então, coloca a roupa lá. Se você colocou no extra baixo e não subiu três dedos. Vai aqui para o baixo. E vai trocando a função. E aqui vocês veem que só acende o LED. Aqui, conforme eu giro, ele vai pulando de função. E aqui é mais especificado. É bem mais simples. Aqui eu já sei. Tudo que tem aqui. Delicado. Dia a dia. Especial. Tirar manchas. Se você tem as roupas encardidas, então você vai ter que vir aqui. Nessa função aqui acender esse LED. Então, você já colocou aqui. Você selecionou aqui. Selecionou o seu nível de água. Ligou. Selecionou aqui. O que você quer? Se quer que enxague com amaciante. Quer só que enxague? Não, quero só que enxague sem economia. Enxague normal. Enche o tanto de água mesmo que tem que encher. Enxague. Desça tudo isso aqui desativado. E aqui você vai ter uma lavagem normal. Para roupas coloridas. Como para roupa branca ou preta. Em específico em roupas brancas. É bom você estar usando esse produto que está aparecendo aqui. Ele chama Venge. 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 Enfim. É esse produto aí. Você pode usar ele com sabão em pó. E água sanitária. Assim a sua roupa pode desencardir. Se caso ela estiver encardida. Nas roupas pretas. O ideal é você encher um pouco ela de água. Depois mandar ela centrifugar. E assim depois colocar a sua roupa para lavar. Vai gastar um pouco mais de água. Mas você vai garantir que pelos não vão grudar. Nas suas camisas pretas. A quantidade é a mesma que eu mostrei lá no copo. Se vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo pode ter trazido algum conhecimento para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo pessoal. Deixe aquele joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva aqui no canal. Olhe também esses vídeos aqui. Que eu vou deixar aqui na playlist para vocês. E outros que eu estou sugerindo aqui. Se você clicar aqui no meu rosto. Já se inscreve. E seja bem vindo ao canal. Até mais. Valeu. E tchau. E tchau.